É uma mensagem muito forte para você agora, ouça com muita atenção, esse mês que você acabou de entrar é o mês da sua redefinição, da sua prosperidade, do seu avanço, do seu crescimento, você já percebeu isso, tanto que está doendo, mas sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente vai viver algo novo, a gente passa por um processo de contração para depois se libertar. Lembra de Moisés, que quase morreu, mas que depois virou grande libertador, foi entregue no rio Nilo, mas ele foi pego depois pela filha de Faraó. Lembra também de José, que foi preso, virou escravo antes de ser preso, viveu por um tempo de muita dificuldade, mas que aquilo tudo foi um processo para ele também libertar aquele povo que ia viver sete anos de fome. Você precisa compreender que quando uma criança vai nascer existe muita dor e você está passando por um processo de nascimento, de redefinição, de construir um novo tempo. O seu computador, quando você muitas das vezes tem ele que não está funcionando direito, o seu celular, o que você precisa fazer? Desligar e ligar novamente. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer trazer um novo começo. Ele quer trazer uma nova história. Mas as novas histórias, novos capítulos, precisam finalizar os anteriores. Por isso esse ponto final na tua vida não é um ponto final. Não é um ponto que vai acabar com tudo. Muito pelo contrário. É um ponto de recomeço. Deus diz que está pagando essa interrogação e transformando a tua vida num mar de prosperidade e abundância. Por isso não temas. Não temas o tempo novo, não temas as pessoas que vão aparecer, nem as situações que irão se apresentar. No início a gente fica um pouco tanto quanto receoso. Talvez você esteja acordando de manhã angustiado. Esteja dormindo e não esteja conseguindo pegar no sono rapidamente. Por quê? Porque a sua mente está agitada. O seu coração está angustiado. Você tem dúvidas em relação ao que vai acontecer. E um coração agitado, angustiado, não consegue ver expectativa positiva. E Deus diz, tenha uma perspectiva boa. Tenha esperança. Acredite que o melhor de Deus está indo em sua direção. Tem momentos na vida que a gente duvida. E é natural muitas das vezes, porque o corpo duvida. Eu já falei isso para você. Mas o teu espírito precisa confiar. O teu espírito precisa estar firme. Precisa estar forte. Porque coisas maravilhosas irão te ocorrer. Quando você começa a acreditar, a honrar o que você tem. Deus começa a te colocar sobre o muito. Lembra da palavra dos talentos? Naquela parábola. É como se nós percebêssemos ali. Que todas as vezes que nós fazemos daquele pouco. Uma honra. Uma glória. Quando a gente apresenta para Deus como Jesus fazia. As coisas começam a acontecer e se multiplicar. Não foi assim que Jesus fez? Multiplicou pães e peixes. A partir do momento que ele apresentou a Deus. E que ele olhou não para aquilo que ele não tinha. Mas pelo que ele tinha. Os discípulos, eles não tinham essa maturidade. Não tinham essa sabedoria. E olharam para a multidão. Como vamos alimentar uma multidão? Com cinco pães e dois peixinhos. Mas Jesus nos mostra. Que a gente não tem que olhar para o que não temos. Temos que olhar para o que temos. Lembra de Lázaro? Lázaro, quando ele foi ressuscitado. E estava morto. As pessoas só olharam para a morte. Jesus não. Jesus olhou para a possibilidade de tirar aquela pedra. E trazer ele de volta para a vida. E é isso que ele vai fazer com você agora. E é isso que ele vai fazer com você agora. Ele vai tirar essa pedra. Ele vai tirar esse obstáculo. Ele vai tirar esse impedimento. E vai trazer algo novo. Ele vai trazer uma situação nova. Ele vai trazer você avançar. E para uma nova possibilidade. Acredite nessa palavra. Já escreva. Escreva. Eu creio nessa palavra. Se você ainda não curtiu. Curta esse vídeo. Já manda para 12 pessoas. Porque eu tenho algo poderoso para te falar agora. Hoje pela manhã. Todo dia. Todo santo dia. Quando eu acordo. Eu abro minha bíblia. E eu medito sobre a palavra que Deus me apresenta. E ele me mostrou sobre tiro. Eu não sei se você já ouviu sobre as profecias de tiro. Mas são até assustadoras. Tiro governava. Era exatamente a região mais próspera daquela época. Onde todos passavam por ali. E era como se fosse uma região. Onde era um porto. Onde todo o comércio passava. E tinha muita prosperidade. Mas tiro não soube honrar o Senhor. Deu gargalhada de Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Tiro perdeu tudo o que tinha. Eu estou falando isso para ti. Não para te amedrontar. Mas dizer para ti. Que aqueles que não estão honrando aquilo que tem. Deus vai te entregar. Você é uma pessoa que honra. Você é uma pessoa que acredita. E você vai sair do banco de trás e vai para frente. Você vai para a primeira fileira. E eu vou te dizer algo mais poderoso ainda. Aquilo que nem era para ser teu. Vai ser entregue a ti. Porque você aprendeu o princípio da gratidão. Da honra. O princípio que traz a prosperidade em tua direção. Você sabe que tudo é possível. Para aquele que crê. Para aquele que faz coisas boas. José mesmo. Mesmo diante de toda a maldade que seus irmãos fizeram. Ele continuou fazendo o bem. E sabe o que aconteceu com José? Ele foi nomeado governador. O homem mais importante depois de faraó. E isso vai acontecer com você. Aqueles que riram. Aqueles que zombaram. Vão ver a tua glória e a tua vitória. Você não vai ser mais a cauda. Você vai ser a cabeça. Você vai ser exatamente a pessoa que vai prosperar na tua família. Pode ser que até aqui. Você tenha visto muita coisa ruim. Pode ser que até aqui você tenha passado por muita dificuldade. Mas chegou agora o teu tempo de prosperidade. O teu tempo de triunfo. O teu tempo de glória. Esse mês. Ainda esse mês. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Você vai ver coisas gigantes indo em tua direção. Deus vai falar com quem você não consegue falar. Ele vai tocar em pessoas que você não consegue tocar. E Ele vai falar sobre o teu nome. Tudo isso para honra e glória dEle. Porque você vai prosperar. Mas na tua prosperidade você vai levar a palavra do Senhor. Porque você tem um coração bom. Você acredita nas bênçãos do Pai. Então agora é o momento de você apresentar o seu nome. Apresente o seu nome aqui e diga. Eu creio nessa palavra. Estende suas mãos. E diga. Nesse exato momento. Eu apresento a minha vida a Deus. E eu sei que esse mês. Vai ser o meu mês da prosperidade. Da abundância. Esse mês vai ser o mês que eu vou sair de trás para vir para frente. Esse mês vai ser o mês da minha glória. Creia. O teu mês de prosperidade chegou. Apresenta o teu nome e diz. Eu creio nessa palavra. Amém. Manda esse vídeo para 12 pessoas. Que você quer que viva o melhor mês de suas vidas. Que assim seja. Amém. 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 Amém.